A verdade é que seguindo a teoria básica do investimento e da mitigação de risco, se a humanidade não encontrar outro local para perpetuar a nossa espécie, nós seremos como os tigres-dentes de sabre, apenas uma peça empalhada em um museu. Museu esse que vai estar vazio, sem ninguém para visitar. Nós precisamos encontrar uma nova casa para o ser humano, uma nova terra. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua colonizadora de outros planetas favorita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o motivo pelo qual nós, a humanidade, nós precisamos ir embora da Terra. E eu vou apresentar 5 opções viáveis de locais, aqui dentro do sistema solar mesmo, onde a gente viveria super. E eu já aviso que a última opção é muito, mas muito inesperada, mas totalmente plausível. Então venham comigo. Em 2017, Ginny Sermon morreu. E ele foi a última pessoa a pisar na Lua. Ele participou da missão da Apolo 17. Hoje em dia, existem vivas apenas 6 pessoas que já pisaram em qualquer outro corpo celeste que não seja a Terra. E eles pisaram, obviamente, na Lua e todos juntos fazem parte de um grande grupo seleto de lunáticos. Brincadeira, tenho inveja deles. Bom, só que isso tudo aconteceu em 1972, ou seja, faz 48 anos que a humanidade não pisa em um corpo celeste que não seja a Terra. E também não precisa ser nenhum gênio para saber que toda essa questão da corrida espacial e da chegada da Lua tinha muito mais a ver com a guerra fria do que com a própria vontade do ser humano de pisar na Lua, né? Vamos combinar que era uma estratégia, uma estratégia do cão muito bem articulado. Mas a humanidade meio que parou lá atrás a tentar colonizar o Sistema Solar. E é óbvio que existe muita coisa por trás de tudo isso que a gente não sabe, que não chegou até nós, civis normais. O verdadeiro motivo pelo qual a humanidade parou de tentar colonizar outros astros do nosso Sistema Solar não foi falta de dinheiro, não. Tampouco falta de astronauta. Assistam o meu vídeo sobre a Lua, que estará aqui no card desse vídeo, e vocês vão entender porquê que eles pararam de ir pra lá. Agora, vocês já imaginaram o que aconteceria se os Estados Unidos não tivessem meio que sido obrigado a parar com as viagens por aí e parar de tentar colonizar outros planetas? Bom, de fato, deve existir alguma criatura ou várias criaturas que impediram o homem de voltar na Lua. porque, meu, foi lá, gostou, pai, nunca mais voltou. Estranha essa história, né? E talvez exista realmente uma espécie de pacto ou acordo entre essas entidades e os seres humanos. Tipo, não voltem aqui, senão o bicho vai pegar. E aí o ser humano falou assim, epa, peraí, eu vou voltar lá pra minha casa, fica a casa, vai... Esse pacto ou esse acordo talvez estivesse impedindo que a humanidade fosse mais além do Sistema Solar, certo? Então, se a gente assumir que essa hipótese é real, talvez esse planeta aqui seja uma espécie de experimento, uma espécie de prisão alienígena. E nós somos os prisioneiros, nós somos o experimento. Agora, se por acaso nós fôssemos permitidos a sair aí pelo Sistema Solar colonizando outros planetas ou outros astros, não necessariamente planetas, podem ser luas também, quais seriam as reais possibilidades disso acontecer? A primeira pergunta é, por que colonizar outros planetas? O Elon Musk tá meio que à frente de tudo isso e ele tem uma proposta muito razoável de colonizar Marte. Eu já fiz vídeo sobre isso e está no card, se você ainda não assistiu. E ele acredita que fazendo isso nós estamos, de fato, mitigando o risco da civilização humana desaparecer. E até certo ponto ele tem razão, sabe por quê? Porque a Terra já passou por cinco massivas extinções. Qual será a próxima aí? Bom, se tiver a próxima é nós, né? Então, mitigar o risco, ou seja, espalhar seres humanos em locais que não sejam esse planeta, também é uma maneira de perpetuar a espécie humana. E mesmo que você pensar nas piores catástrofes que possam acontecer nesse planeta, você tem que ponderar que nós vivemos em cima de uma grande bola de fogo e que existem super vulcões nesse planeta que podem, sim, acabar com a vida na Terra. Além disso, tem outras coisas, né? A gente tem asteroide, tem raio gama, tem alienígena invadindo, ixi, tem doencinha, ixi. Nossa, se for por a lista aqui, a gente fica aqui até amanhã. E mesmo que o ser humano seja capaz de cessar todos esses riscos que existem aqui na Terra, existe uma coisa que é assim e que ninguém tem como fugir. O nosso Sol, o Sol que você toma o seu bronze lindo tatapão, ele é uma estrela em expansão. E em alguns bilhões de anos, ele vai engolir todos os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra. Então, aumentar a presença do ser humano em locais mais distantes, talvez salvaria, sim, a espécie humana. Se é que precisa ser salva também, né? Talvez a gente tenha que assumir a extinção e a May Happy Day tá tudo bem. Talvez não seja necessário que o humano vá e destrua outros lugares. Só destruir aqui já tá bom. Não sei se vocês concordam. Então, quais são as nossas opções aqui dentro do Sistema Solar? Bom, eu vou dar cinco opções e mais uma bônus, tá? E não tenham esperanças do tipo igual a Terra, porque igual a Terra não vai estar tênis. Não importa pra onde a civilização humana vá, sempre vão haver problemas. Principalmente problemas de engenharia. Então, assim, igual aqui não tem. E pra essas cinco opções, nós vamos estar considerando três variáveis. Temperatura, pressão atmosférica e gravidade. A primeira opção que nós temos é super pertinho, dá pra ver daqui, e é a Lua. A Lua tem um sexto da gravidade da Terra. Tem zero pressão atmosférica, então respirar realmente seria um problema. E as temperaturas são um tanto quanto extremas. Elas variam de menos 184 graus Celsius de noite, pra 214 graus positivos Celsius durante o dia. De noite você congela, de dia você frita. Mas a temperatura nos polos é constante em menos 96 graus Celsius. Então, tipo, morar lá não seria legal, né? Mas sim, seria legal ter uma base na Lua, uma espécie de espaço-porto. Seria muito bom ter um local fora da Terra para reabastecer, caso fosse necessário. E também a Lua gira em torno da Terra em uma velocidade aproximada de 3.600 km por hora. Então seria uma ótima opção aproveitar esse efeito estilingue da Lua, pra sair na tangente, caso precisasse lançar um foguete de lá. Além disso, a gravidade de lá sendo bem menor que a Terra, os foguetes precisariam de bem menos combustível pra sair voando. E também seria fácil de construir na Lua, porque não ia precisar nem de escada nem de andanha, mas só você dar um pulinho e já tá no segundo andar. A Lua também é cheia de crateras, então se a gente colocar uma espécie de domo em cima de uma cratera, pronto, temos uma construção. Ai, gente, vocês já pensaram? Eu fazendo o meu tour pela minha cratera na Lua. Oi, meninas, eu já tô aqui na Lua pra fazer o meu tour. Nós decidimos pintar essa parede de cinza, porque combina com o ambiente. Ai, gente, eu seria essa pessoa. Ah, também tem outra coisa boa. Na Lua já tem água, então já é meio caminho andado, né? E a comunicação Lua-Terra, ela é quase que instantânea, ou seja, não existem delays na comunicação, como existe, por exemplo, com Marte. Eu acho que começando pela Lua seria um bom teste, mas aparentemente a gente tá meio que proibido de ir pra lá. Cheio. Um outro lugar plausível e que está em alta no momento é Marte. Marte tem cerca de um terço da gravidade da Terra, então, beleza. Só que a pressão atmosférica de lá é muito baixa, é 0,6%, comparando com a da Terra. Já a temperatura varia entre 22 graus no verão. Olha que dá até pra pegar uma piscininha. A menos 125 graus no inverno. Agora, sobre Marte, eu não vou me aprofundar muito, porque tem um vídeo só falando sobre a colonização de Marte. Está no card, por favor, assistam. A próxima opção seria, então, a Lua de Júpiter, Europa. A gravidade de lá é cerca de 13% da daqui, então a gente ia precisar de botas muito pesadas pra não sair voando. A pressão atmosférica é muito, muito baixa, mas a atmosfera é composta basicamente por oxigênio, então já tem ar. A temperatura, no entanto, um problema. Menos 163 graus em média. Realmente existem muitos mais contras do que prós, mas por que eu tô considerando essa possibilidade? Porque a superfície da Lua, Europa, é basicamente gelo. Só que se você fizer um buraco na superfície, a parte interna do planeta, ela é de água líquida. A constante maré de aquecimento causada pelo campo gravitacional de Júpiter, que é enorme, faz com que a água dentro da Lua seja líquida. E numa temperatura super favorável. Pra vocês terem uma loção do que estou falando, existem até geysers saindo da superfície da Lua, Europa. O telescópio Hubble foi quem fotografou esses geysers. E os cientistas acreditam, então, que por causa dessa condição de ser um planeta líquido, deva existir vida na Lua, Europa. Existem projetos da NASA pra enviar para a Lua, Europa, uma espécie de lula mecânica. Essa lula seria uma máquina que perfuraria essa camada de gelo, entraria nessa água do planeta e lá dentro faria pesquisas pra ver o que existe ali dentro. Se for suficientemente agradável, o ser humano pode, com certeza, viver dentro da água. A mesma tecnologia que é aplicada nos submarinos aqui da Terra, poderia manter viva várias pessoas lá na Lua, Europa, dentro da água, embaixo do gelo. Só que existe mais um probleminha. Por causa desse massivo campo eletromagnético, a Lua, Europa, é constantemente bombardeada de radiação que vem do Sol. E daí ficar um tempo lá, talvez não fosse tão bom assim, né? Porque dá problema, né? Mas é uma opção. É ruim. É. Não é bom. Tipo, ai que delícia. Mas vamos, né? Ainda falando de luas, nós temos a Titan, ou Titã, a Lua de Saturno. E ela é uma das luas mais interessantes do nosso sistema solar. A gravidade por lá é cerca de 13% em comparação à gravidade da Terra. A pressão do ar é 1.5 a pressão que nós temos aqui na Terra. Ou seja, o ar é respirável. Já a temperatura não ajuda tanto assim. São menos 149 graus Celsius. O tempo todo. Mas, de todas as outras opções que eu coloquei aqui, na Lua de Titã seria o único lugar que você poderia andar tranquilamente, sem precisar de uma espécie de traje especial que simulasse ali a pressão atmosférica que nós temos aqui na Terra. Mas tem o problema, que a gente sempre traz a solução e o problema, né? Lá tem muito gás metano. E por causa da temperatura, o gás metano fica na sua forma líquida. Você explode! Riscou o fósforo, acabou com a Lua! Mas um bom pretexto pra gente ter uma base nessa Lua seria para reabastecer os foguetes pra que eles fossem mais além. Então, eles dão uma paradinha estratégica ali, reabastece com gás metano e continua. Vamos aproveitar os recursos a nosso favor, não é mesmo? Agora, a minha última opção e a minha opção favorita é Vênus. Vênus tem uma gravidade muito parecida com a da Terra. São 91% de gravidade. Ou seja, quase igual. Nós temos um pequeno problema com a pressão atmosférica que é 100 vezes maior do que a da Terra. Então, se você ficar tipo 3 segundos lá, você explode. Qualquer coisa explode lá. E a temperatura? 461 graus Celsius o tempo todo. É um pouquinho quente, eu achei. E vocês vão falar, Carol tá doida, né? Ela falou que a melhor opção é essa? Ih, acabou pra nós. Realmente não dá pra viver na superfície de Vênus. Mas? Se você não considerar viver na superfície, mas sim pelo menos 50 quilômetros da superfície, em uma espécie de casinha flutuante, é totalmente possível. E são quase as mesmas condições que nós temos aqui no planeta Terra. Um pouco quente, talvez. Mas pra quem viveu na Flórida como eu, tá tudo bem, amém, happy day? A gente bota ali um ar-condicionado. 50 quilômetros acima do chão seria igual o quê? Igual os Jetsons. Quem aí assistiu o meu vídeo sobre os Jetsons, vai saber se a série dos Jetsons não se passa num futuro distópico, onde a vida na Terra acabou e eles têm que migrar para Vênus. E eles descobriram que vivendo 50 quilômetros acima do chão, em Vênus, tem vida. E por que que eles andam com o Domo na cabeça o tempo todo? Porque é calor demais e o Domo tem ali um frescor, um arzinho acondicionado. Será que os Jetsons, naquela época, em 1962, queriam nos dizer alguma coisa? Carol, ainda não vi seu vídeo dos Jetsons. Ai, gente, por favor, assiste aí. Se nós vivessemos em uma espécie de colônia flutuante em Vênus, nós teríamos praticamente as mesmas condições que a gente tem na Terra. E também, gente, é mais perto aqui da Terra. Ou seja, se der saudade de um dogão, você pega teu foguete, você cola aqui e você já vem. Além disso, a comunicação também teria bem menos delay, porque é bem mais perto do que Marte, por exemplo. E também nós teríamos internet, aí eu ia conseguir fazer live para vocês, e vocês lá de Vênus iam me assistir. Já pensou eu chegando em Vênus? Oi, Ness, tô aqui em Vênus. Hoje eu vou mostrar para vocês o que tem no Outlet Premium Venus. Vem comigo, me ocupou de esconde... É, eu não vou não. É, mas as nuvens de Vênus, elas são feitas de ácido sulfúrico. E lá chove ácido sulfúrico também. Talvez eu não vou estar fazendo o vlog. E é óbvio que se o Sol tá expandindo e vai engolir a Terra, ele vai engolir Vênus primeiro. Mas, se a gente destruir a Terra a esse ponto de, tipo, tá inabitável, Vênus é nossa chance. Mas de todas as opções que eu dei para vocês aqui nesses vídeos, eu não sei se vocês repararam que a gente meio que tá sem opção. Pelo menos aqui dentro desse sistema solar. Nossa, o cabelo tá bonito. Aqui dentro do sistema solar a gente tá total sem opção. A gente vai ter que cuidar dessa Terra aqui mesmo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça, clica no like, se inscreve no canal se você for novo. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Nós temos vídeos aqui nesse canal toda segunda, quarta e sexta. Beijos e até mais.